Olá, eu sou Douglas Oliveira do Inglês Direto. Hoje vou falar sobre o verbo DO. O verbo DO é facilmente confundido com o verbo MAKE. Devemos sempre nos lembrar que DO é um verbo de ação. É quando fazemos algo. Já o MAKE é no sentido de construir algo. Essa confusão se acentua mais ainda porque em português temos apenas o verbo FAZER, que é utilizado em ambos os casos. O verbo DO também pode ser utilizado como verbo auxiliar para perguntas no presente. Exemplos. Do you have something to me? Não esqueçam que DO é um verbo de ação. I DO, YOU DO, WE DO, THEY DO, HE DO, HE DO, IT DOES. Esse foi o Inglês Direto de hoje. Se gostou do vídeo, dá um like aí pessoal e se inscreva no canal. Até a próxima. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma